Opa, tudo bom? Aqui quem fala é a Sabera. Não enrola, Sabera! Diz aí o que é isso, o que é ela, explica aí, velho! Calma, querido viewer, deixa eu explicar. Como vocês sabem, eu criei este canal em... 27 de janeiro de 2021. O canal vai fazer 3 aninhos esse ano, olha só. E de primeira eu não imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei. Isso aqui era só uma diversão e uma distração da situação atual em que eu me encontrava. Uma pandemia triste, sem amigos. Mas hoje o canal é muito mais que isso. É um sonho bem pequenininho que eu tinha e que agora vem se tornando realidade. É a forma que eu encontrei de fazer e compartilhar o que eu gosto. E agora que o canal está monetizado, meu emprego é uma luta conseguir os requisitos para monetizar o canal. Então quando finalmente eu cheguei lá, eu havia dito a mim mesma. Eu quero marcar essa nova fase da minha vida de uma maneira especial. Então quando eu receber meu primeiro pagamento, eu vou usar uma parte do dinheiro para comprar algo que simbolize isso. Essa suposta coisa finalmente chegou. E não liguem para o meu mini cenário não. Esse foi o canto mais bonito que eu achei para gravar isso aqui. Ou seja, meus livros. Coisinhas lindas da mamãe. Eu sei que vocês estão loucos para descobrir o que raios é isso. Então eu vou pegar a minha patinha, que na verdade é um estilete. Mentira, eu vou usar essa tesoura que está há 8 anos comigo e nunca falhou. Porque apesar do estilete ser fofo, ele é muito pequeno. Oh, na real dá para usar o estilete. Estão prontos? Vou fazer uma transição maneirona, se liga. Sim, eu pedi uma bonequinha de biscuit da Sabera. Que é eu, mas tipo, da personagem. Ah, vocês entenderam. Ai meu Deus, que coisa linda. Eu encomendei ela com a Ellie Ramos Biscuit. O trabalho dela é muito lindinho. Ela é muito atenciosa e seguiu meu estilo direitinho. Por favor, passem no Instagram dela para dar apoio. E quem sabe encomendar uma escultura de biscuit também. Essa mini Sabera marca o início do novo ciclo que se inicia aqui no meu canal. E agora ela vai ficar bem... E agora ela vai ficar bem aqui do meu ladinho. Para sempre. De verdade, eu fiquei muito felizinha quando ela finalmente chegou. Batei uma ansiedade do caramba. Eu não conseguia pensar em mais nada. E eu passei uma manhã inteira desesperada. Toda hora indo à porta a ver se o correio tinha chegado. E eu fico muito mais feliz em saber que eu comprei ela com o dinheiro. Que consegui gerar com o YouTube. Isso me dá mais força e esperança para continuar. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando minha jornada. E desculpa pelo vídeo meio curto. Eu só queria compartilhar isso aqui. Essa conquista. Eu achei importante. Vou deixar vocês com essa última fotinha da Sabera. E, ah, por favor, deixe o like. Se inscreve se ainda não fez isso. Comenta e compartilha para me ajudar. Valeu!